Meu amigo pegando o primeiro tucunaré da pescaria. Chaveirinho. A rocha, papai. Aí sim. Aí. Chaveirinho, hein? Top demais. Aí, garotinho. Mostra o bichinho. Bonito. Show de bola. Você viu o tamanho desse peixe? Soltou. Micelagem. Soltou. Você viu o que eu vi? Coisa linda. Aí sim, papai. Primeira do dia saiu. Pachorrinha. Show. Aí. Cama da moleca. Show. Tamo junto. Tchau. 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 Foi embora sem se despedir o danado. Chaveirinho. Foi embora. Valeu. Solta a minha isca sua piranha safada. Piranha. Não sai nada. Como é que pode? Olha o tamanho dela aí. Já aconteceu isso com você na pescaria? Estranho. Com o resto os dois, é? Peraí, peraí, peraí. Peraí. É dois, ó. Peraí. Veja bem como ficou as linhas de pesca. Peguei um ali e outro. Agora, ó, beiga aqui. Tá filmando isso aí, droga? Tô, moço. Não me bolou, sou doido aí agora. Eita, porra. Como é que faz? Peraí. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Deixa eu pegar logo aqui. Cadê teu bobo, moço? Pois é, eu vou pegar. Ainda bem que não perdemos os peixes. Aí, pega a linha aí, ó. Olha a linha aí, ó. Vou pegar o meu aqui com o bobo. Peraí, tá muito na merinha o meu. Peraí. Peraí. Vou botar logo esse pra dentro. Bota os dois. Água. Mas, rapaz. O coração do pescador vai abrir. Pesceminho rumo essas... Tá filmando isso aí. Aí, ó. Rapaz, nós pega mesmo. Não é louco, mano. Pega mesmo. Bora desembololar esse negócio aí agora. Agora é desembarassar as linhas. Eu já nem tinha visto isso. Meu Deus do céu. Tirar esses danados aqui. Já tinha visto isso já, pescador? Oi? Já tinha visto um bagaço desse já? Não é louco. Rapaz, que loucura, moço. Eu sou o maiorzão, bicho. Agora é a hora de contar a história. O rosto é doido. Rapaz, nós estávamos lá no meio das corredeiras. Eu falei, Rodrigo. Esse lugar aqui nós tiramos do mapa da pescaria. Que eu não conhecia aqui não, sabe? Nunca tinha visto não. Eu não vim aqui mais nunca. Aí achamos... Aí vim ver se recanto aqui. Não, bora lá. Vem tentar não. Aí, bora já. Olha aí o tamanho do moleque. Mata logo o teu. Tô com medo desse teu pular. Pega aqui. Pega aí. Pega aí. Tu tem aí, né? Não quer usar. Pega. Segura pro peixe aí. Pera aí, pera aí. Pega aí. Engolou tudo aqui. Pera aí. E, pô. Só tirar isso aqui, senão... Já saiu a isca. Só desenrola aí agora. Rapaz. É doido, bro. Eu te falei que era doido, pô. Olha aí, pessoal. Mais um bonitão pra conta do pai. Hein? Rapaz, tu é doido. É show demais, moça. Vamos lá. Mais uma piranha safada. Mas essa levou uma lapada. Mais uma piranha. Lá, forro. Olha aí, ó. Piranha. Marca aí seu amigo que só pega piranha. Um galinho pra ter piranha isso aqui, hein? Olha aí. Não dá nada. Tirar ela aqui. Bora. Tocunazão. Tocunazão. Isso é grandão. Tocunazão. É supremo. Ó, bonito demais. É topo demais, hein? Ah, que pato é doido. Esse aqui deu bonitão. Primeiro do dia. Olha isso aqui, não bate risco. Vamos lá. Bichão bonito, ó. Esse é bonito. Show. Valeu aí, ó. Papai. É, tô com o naré bonito. Pula, bichão. Aê, papai. Aqui é bonito, ó. Rapaz, esse aqui veio grande, ó. Que bichão bonito, rapaz. Mostra ele aqui pra vocês. Olha aí. Tamanho do moleque. Isso aqui é grandãozão, hein? Olha a lente aí pra vocês. É régua. É top. É topo demais. Aí esse aqui charutou mesmo. Tinha nem como soltar, não, esse aqui. Põe lá no pé. Põe lá no pé. Bora. Aí, galera. Bichãozão bonito. Show. Quase dava errado para mim. Me pelo, pai. Que perigo. Mais um aqui, papai. Isso aí também dá ganho dali, ó. Levanta. Aí ele tá só na beirinha. Peguei muito perto da isca. Pegou pelo cacuruto do bicho. Abre a boquinha, abre. Aí, garoto. Que show, hein, galera. Olha o tamanho do moleque. Aí, papai. Tu é doido. Que pescaria de pau. Essa, meu irmão. Belo. Show de bola. Aí. Mais um amarelinho. Qual nota você daria para o tamanho desse tucunaré? Lugazinho para ter, ó, beirinho. Vai pular. Ó, o monstro. Mostrar esse danado. Esse é monstro. Pega o bogo, moço. Ó, o bitelão. Esse é bonito, ó, beirinho. Tu é doido, véi. Calma aí. Estou mostrando o teu, rapaz. Deixa comigo. Aí. É, amarelão bonito. Está dando para te ver aí, tá? Só o filé, rapaz. Show, parceiro. Parabéns aí, hein? Tá bom. Então... E aí E aí E aí